tentou engolir um cachorro, Erickson Martins. Estânia, as imagens são impressionantes, vamos acompanhar agora com todo mundo de casa? Olha só a satisfação. Você tá doido? O cachorro não era nenhum filhote, já era um animal bem grande. Ele parou ao lado de um rio para beber água, quando foi atacado por uma sucuri de 4 metros. O sorte, o dono do animal estava ao lado e acompanhado de dois amigos. Um deles, inclusive, é veterinário e usou um pedaço de pau para abrir a boca da cobra e salvar o cachorro. Foram 20 minutos de luta para conseguir salvar, separar os animais. A cobra foi devolvida ao rio e o cachorro escapou sem nenhum ferimento. E fica um alerta, meu amigo Estânia. Muito cuidado nessa época do ano, você que vai frequentar lagoas e rios, para não serem surpreendidos. Em uma dessas, você não pode ter um amigo veterinário ao lado. E detalhe, por exemplo, foi aprovado aí o passeio de barco na Lagoa da Papulha. Opa! É. Para o passeio de barco. Eu queria, na viagem inaugural, presta atenção. É, rapaz. Me dá, Belinha, me dá a... Me dá, por favor, a lotação do barco. Não precisa nem super lotar, não. Eu quero saber quem que eu vou mandar para a inaugural. E detalhe, tem que ficar sem tratar dos jacaré da Lagoa, ao menos uns seis meses. Meu Deus do céu. Eu, por exemplo, minha sogra está doida para conhecer a Papulha. Meu amigo. Não levei ela lá ainda não, minha sogra. Está me assistindo agora. Então foi liberado, então. É, o pessoal da Câmara voltou. O primeiro passeio é só para as sogras? A minha. Ah, para a sua. A minha, é, a minha. Opa! Entendeu? E aí, eu tenho mais um punhado de gente que eu posso mandar para aí também. Tem a lixinha aí? Tem. Não gasta nem a lixinha, não. Já está na cabeça? O Manu, por exemplo. Opa! Meu diretor aqui. Meu Deus. O Manu vai virar e falar assim. Manu, ele veio uma cobra aí. Legal, ué. A cobra está onde, Stanley? Ele falou que ele disse, Stanley, você tem remédio para morrer de tartaruga? Ele é muito calmo. Manu comigo, você tem remédio para morrer de tartaruga? Eu disse, não, Manu, não tem não. Eu disse, então eu vou morrer. Ele veio uma lixinha. Epa! Esse é meu, Manu. Tranquilidade, hein, pessoal? Vou levar ele e minha sogra lá para a laguia da pampulha. Entendeu? Vamos, mano. Tem um amigo meu que fala para o Manu morrer de repente, demorou uma semana. Rapaz, ele é calmo demais. Ele surpreende a todos. É top. Ele falou que a piada é velha. Olha só que beleza. Olha só. Ele falou que a piada é velha. Desdenhando de você ainda, meu amigo. Não, está tudo bem. Vai passear na pampulha, Manu. Vai de barco, hein? Vai de barco. E se não for na pampulha de barco, põe a cobra para mim aqui. Eu vou deixar você tomar água nessa lagoa aqui, Manu. Epa! Ei, meu Deus do céu. Vai ser normal. O Manu me ignorar? Normal. O Manu me ignorar? Normal. Põe o Manu para eu tomar água nessa lagoa aqui. E essa cobra aí, Stanley, é a filhote, viu? É, tem só quatro metros. É a filhote. Bem maior do que a língua de muita gente aqui. Bora, Babá. Vem comigo, Minas Gerais. Eu quero chamar a sua atenção. Você que é de BH e da grande região de BH.